O lançamento da Política Nacional Aldeblan de Fomento à Cultura, PNAB, reuniu artistas piauienses e representantes de grupos culturais na Auditório Sulica, da Secretaria de Cultura do Piauí Seculti. O grande propósito da PNAB é investir recursos em projetos que desenvolvam a cultura do Estado. A expectativa é a melhor de todas. Nós temos um momento histórico construído a muitas mãos. Essa Política Nacional Aldeblan que vem ainda do período da pandemia e hoje estamos executando com muita alegria e a expectativa é das melhores. Vamos construir de uma dessa política pública tão importante. Na história do Brasil, a PNAB é o maior aporte de recursos para o setor da cultura. Tem um orçamento anual de 3 bilhões, somando 15 bilhões de reais no período de 2023 a 2027. Recursos esses que estão encaminhados aos entes federativos para a execução de atividades culturais. Para o Piauí serão lançados 5 editais com um total de quase 24 milhões de reais, que vai premiar até 520 agentes culturais no Estado, fortalecendo o desenvolvimento do setor cultural. Isso é importante para os artistas, os produtores culturais, para que a gente possa movimentar e dar condições para a gente realizar as nossas ações. As nossas ações culturais e educativas, no caso do museu, por exemplo, que nós temos um calendário de eventos durante todo o ano, onde a gente apresenta as nossas ações educativas e culturais com o objetivo de preservar a memória do povo Piauí. Então, esse é o momento de celebrar, de celebração. Classe artística e cultural em geral, sempre em tempos passados, carecia de uma política que fosse direcionada para este setor. E agora parece que os olhares estão melhorando. Mas é lógico que não é só sobre lançar a PNAB, é sobre também como ela vai ser gerenciada. Porque a gente tem, pela própria experiência da lei Paulo Gustavo e da primeira lei Aldir Blanc, algumas coisas não foram muito bem, tipo os prazos, a demora para o pagamento das pessoas que foram aprovadas nos editais. Então, é muito importante esse lançamento, mas é importante também todas as pessoas ficarem atentas para como que isso vai ser gerenciado a partir de agora. Os agentes culturais interessados poderão acessar o site da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí no endereço eletrônico www.cultura.pi.gov.br para obter mais informações sobre os editais e o processo de inscrição.